Acompanhe. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrega do prêmio Almirante Álvaro Alberto. A presidenta Dilma Rousseff vai entregar a mais importante honraria em ciência e tecnologia do país. Acompanhe a cerimônia que começa neste momento no Palácio do Planalto. O prêmio Almirante Álvaro Alberto para ciência e tecnologia é uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Fundação Conrado Vessel e da Marinha do Brasil. Consiste na mais importante honraria em ciência e tecnologia do país. Constitui reconhecimento e estímulo a pesquisadores e cientistas brasileiros que venham prestando relevante contribuição à ciência e à tecnologia do país. Em 2011, o prêmio Almirante Álvaro Alberto para ciência e tecnologia completou 30 anos de existência, tendo sido atribuído a 42 cientistas que se destacaram pela realização de obra científica e tecnológica de reconhecido valor para o progresso das suas respectivas áreas. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do diretor-presidente da Fundação Conrado Vessel, senhor Américo Fialdini Jr. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República. Excelentíssimo senhor senador José Sarney, presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Marco Antônio Raup, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Doutor Glaucio Zoliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Professora agraciada doutora Maria da Conceição Tavares. Excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha do Brasil. Doutor Antônio Bias Guion, presidente do Conselho Curador da Fundação Conrado Vessel. Professor Helena Nader, presidente da SBPC. Professor Jacob Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Senhoras e senhores ministros de Estado. Senhoras e senhores chefes de missão diplomática. Senhoras e senhores parlamentares. Senhoras e senhores. Deste ambiente maior em que nos encontramos, sob os auspícios da presidência da República, é possível descortinar com amplitude o significado autórga do 42º Prêmio Almirante Álvaro Alberto, pela sexta vez em parceria do CNPq com a Fundação Conrado Vessel e a Marinha do Brasil. Relava notar que a cerimônia ganha exponencial dimensão com o nome da doutora Maria da Conceição de Almeida Tavares, premiada deste ano, perfil idealista que carrega a nação como bandeira de sua trajetória acadêmica e assim sublima o espírito do almirante Álvaro Alberto, um patriota por excelência. Comungamos do mesmo ideal de soberania. Quando assinamos nesse Palácio do Planalto, em 2006, o termo de compromisso com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o CNPq, pelo qual passamos a patrocinar o Prêmio Almirante Álvaro Alberto, consolidamos a cooperação entre a Fundação e as entidades com as quais ela atribuía anualmente os prêmios FCW de Arte, Ciência e Cultura, o CNPq, a CAPES, a CONFAP, a FAPESP, a Academia Brasileira de Ciências, a Academia Brasileira de Letras, o DCTA, a Marinha do Brasil e a SBPC. O tempo demonstra o acerto dessa parceria. Vejamos, com o prêmio da doutora Maria da Conceição Tavares, são 42 prêmios Almirante Álvaro Alberto, em 30 anos, dos quais 6 sob o patrocínio da Vécio. Por sua vez, o prêmio FCW, em 10 anos, computados que serão atribuídos no próximo dia 25 de junho, atingirá o total de 83, 48 da Ciência e Cultura, com apoio das citadas parceiras, entre os quais disponto o CNPq e 35 de Arte, sob a escolha de professores universitários. Além dos prêmios, temos as 15 bolsas complementares no exterior das grandes teses CAPES, concedidas pela Fundação, o patrocínio dos análises da Academia Brasileira de Ciências, da Revista Científica Pesquisa Naval da Marinha do Brasil, da Revista Científica do DCTA e ações de incentivo permanente à educação, como a Escola Aberta do Terceiro Setor e o apoio ao Programa de Inserção Digital do Núcleo Fundações. Estamos aqui, pois, para sublinhar o propósito do prêmio Almirante Álvaro Alberto e promover os princípios e a estratégia que nos une, tornar o futuro de nossos compatriotas compatível com a grandeza do Brasil. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as palavras do presidente do CNPq. Ouviremos agora as palavras do presidente do CNPq, senhor Glaucio Zoliva. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República, excelentíssimo senhor José Sarney, presidente do nosso Senado, excelentíssimo senhor Marco Antônio Raup, querido amigo e ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, e nossa hoje musa inspiradora, professora Maria da Conceição Tavares, que não só formou grande parte do pensamento que hoje constrói o desenvolvimento do nosso país, mas principalmente inspirou muitos, a grande maioria da minha geração, na nossa luta por um país mais desenvolvido, mais justo e mais igual. com grande alegria e muita honra que o CNPq, na sua 30ª edição do Prêmio Almirante Alvaro Alberto, recebe hoje a professora Maria da Conceição Tavares. O CNPq, assim como a ciência brasileira, tem se beneficiado extremamente da liderança de grandes pensadores, de grandes cientistas, no nosso painel, que hoje ilustra essa cerimônia, temos as fotos de muitos destes grandes brasileiros que têm contribuído para o desenvolvimento do nosso país. O CNPq, criado em 1951, num período em que nós ainda vivíamos grandes dificuldades econômicas e sociais, tínhamos pouca inserção no cenário científico, 60 anos depois, temos hoje um país pujante, contribui de forma expressiva para a produção do conhecimento novo no mundo, tem se aproveitado da capacidade de gerar pessoas e conhecimento no avanço da sua economia e da sua sociedade. Temos hoje, quando o CNPq foi criado, em 1951, nós importávamos alimentos, estávamos no programa de distribuição de leite, do governo americano. Hoje, temos uma agricultura pujante, temos uma indústria aeronáutica, temos uma inserção no setor de petróleo e gás, que nos faz únicos nesse cenário, em grande parte pelas contribuições da ciência brasileira, lideradas por pessoas como Maria da Conceição Tavares. É com grande honra que nós agradecemos a presidência da República por essa oportunidade de estarmos aqui hoje nesse dia de festa, lembrando as contribuições extraordinárias da professora, lembrando o papel fundamental daqueles visionários que enxergaram na ciência, na tecnologia e na inovação o futuro desenvolvimento do nosso país. E, nesse sentido, o almirante Álvaro Alberto, que é o nosso patrono deste prêmio, foi um personagem central que conseguiu, num momento de transição do país, logo após a Segunda Guerra, perceber que tínhamos que fazer esses investimentos em ciência e tecnologia, e o CNPq foi criado sob a sua liderança. Portanto, é com grande alegria que eu agradeço essa oportunidade, vamos deixar o nosso tempo para ouvir a nossa homenageada, e queria apenas aproveitar essa oportunidade, presidenta, para deixar-lhe uma cópia desse livro, que celebra, então, os 30 anos, trazendo uma breve biografia de cada um dos agraciados e das contribuições da ciência, da tecnologia e da inovação para o futuro do nosso país. E muito obrigado pelas suas contribuições e lideranças. Nós estamos... Eu vim, há dois dias atrás, de uma reunião que reuniu presidentes de comitês de agências de fomento nos Estados Unidos, e todos, absolutamente todos, encantados com a sua iniciativa do Programa Ciência Sem Fronteiras, que está criando uma oportunidade para o nosso país se expor, para os nossos melhores talentos se formarem, e que, certamente, quem sabe daqui a 30 anos, teremos outros do mesmo porte da nossa querida homenageada hoje. Muito obrigado. Nesse momento, ouviremos palavras do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Bom dia a todas, senhoras e senhores. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a nossa presidência da República, a senhora Dilma Rousseff. Cumprimento também o presidente do Senado, o senador José Sarney, Glaucio de Oliva, e um especial cumprimento para a nossa homenageada de hoje, professora Maria da Conceição Tavares, de importantíssima trajetória nas questões intelectuais desse país, que tanto contribuiu e está sendo justamente homenageado por nós, que podemos apreciar, durante esses anos, a sua importante contribuição. Eu queria saudar também o almirante Júlio Soares de Moura Neto, partícipe aqui desse prêmio, os dirigentes da Fundação Conrado Vesson, quero saudar os senhores ministros, saúdo também, colegas ministros, saúdo os parlamentares, na pessoa da senadora Marta Supleci aqui, quero saudar todos os parlamentares presentes, uma especial saudação ao nosso Luciano Coutinho, presidente do BNDES, com certeza também um dos militantes da sua causa, professora, e colegas de longa data. Minhas senhoras, meus senhores, o senhor Jacopales, nosso colega e ilustre presidente da Academia Brasileira de Ciências, e a professora Helena Nader, presidenta da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. Cumprimento também o Jorge Guimarães, do MEC, saúdo o MEC, na pessoa do Aloysio Mercadante, colega, e do Jorge Guimarães, que, conosco, sob orientação da presidência, da presidenta Dilma Rousseff, temos atuado em conjunto, como ministérios irmãos, no desenvolvimento dessa área, e é tão importante, tanto pelo lado da pesquisa, mas, principalmente, pelo lado da educação. Não existe pesquisa sem educação. Minhas senhoras, meus senhores, prezada, presidenta Dilma Rousseff, este é um momento grandioso para nós brasileiros e para o país. Homenajar a professora Maria da Conceição Tavares, premiá-la, reconhecer o mérito das suas contribuições à vida nacional, é um ato que engrandece o país e a todos nós. Estamos aqui, vivendo uma rara situação em que poder homenajar significa um privilégio, talvez, maior do que ser homenageado. É isso mesmo, professora Maria da Conceição. Tenho certeza que, ao receber o prêmio albirante Álvaro Alberto, é motivo de satisfação para a senhora, mas tenho certeza também que estou traduzindo o pensamento e a emoção de todos que estão aqui. Obrigado por poder homenageá-la. Não é qualquer país que tenha o privilégio de contar com uma mulher com a sua força, com uma intelectual com o seu brilho e com uma militante com a sua lucidez. Mais ainda, contar com uma pessoa que tenha a generosidade de empenhar todos os seus atributos em favor da emancipação do Brasil e da sua gente, especialmente os excluídos, que são as maiores vítimas dos desajustes econômicos e sociais que acompanharam a construção desse país desde o descobrimento. Os bons exemplos que o Brasil facilmente reconhece na trajetória da professora Maria da Conceição Tavares não são poucos. Os que mais nos vêm à mente são as suas contribuições para a formação do pensamento econômico brasileiro, em especial nos aspectos relativos às características e aos fatores do crescimento de nossa economia nos anos 1960 e 1970, e depois, inversamente, às causas da ausência de crescimento nas duas décadas posteriores. Desse modo, seus livros e artigos nos fazem entender com clareza aspectos vitais da vida econômica do Brasil e suas interfaces com a economia mundial, com destaque para as motivações que nos levaram a adotar o modelo de produção industrial visando a substituição de importações. Da mesma forma, a professora nos elucidou sobre o esgotamento desse modelo e a necessidade de adotarmos, nas próprias palavras dela, um novo modelo de desenvolvimento, verdadeiramente autônomo, em que o impulso de desenvolvimento surja dentro do próprio sistema. Nesse momento, ano de 2012, em que a importância da sustentabilidade parece finalmente ter sido compreendido pela sociedade brasileira, vale lembrar que, em 1972, há 40 anos, portanto, a professora já observava a necessidade de nossa economia, nas suas palavras, transitar de um modelo de substituição de importações para um modelo autossustentável. E a professora dizia mais, para realizar essa tarefa, a de estabelecer uma ponte entre os dois modelos, a variável decisiva estará no montante e composição dos investimentos governamentais. Só o setor público, com seu peso relativo dentro da economia, tem capacidade de exercer uma demanda autônoma, capaz de se opor às tendências negativas que emergem do esgotamento do impulso externo. A história recente mostrou a falência dos modelos em que os rumos da economia são ditados pelo mercado. Por outro lado, de 2003 para cá, estamos construindo o nosso modelo de desenvolvimento sustentado, com solidez econômica e progresso social. Esse modelo resulta, em grande parte, da ação proativa do Estado, mais claramente, das políticas públicas inéditas e equilibradas do presidente Lula e da presidente Dilma, que lançaram as bases de um novo ciclo de desenvolvimento por meio do fortalecimento do mercado interno, com redução da pobreza, redistribuição da renda e incorporação de grande contingente populacional ao mercado de consumo de massas. Esses fatos mostram que a professora, mais uma vez, estava certa. Depois das suas reflexões sobre o nosso modelo de desenvolvimento, a partir dos anos 1980, a professora Maria da Conceição nos contemplou como análise sobre as principais questões macroeconômicas do Brasil, como inflação, juros, câmbio, salários e distribuição de renda. Política monetária e aspectos da política econômica, diante da globalização, também receberam a sua atenção. Sabemos de sua importante passagem pela CEPAL e consequente convivência com intelectuais latino-americanos da grandeza de Aníbal Pinto e Celso Furtado. Sabemos também da sua consideração pelos economistas clássicos e por Marx, assim como a sua afeição pelo pensamento de autores do século XX, como Keynes e Schumpeter. Contudo, é notória, mesmo para os não-economistas, a liberdade de pensamento de Maria da Conceição Tavares na reflexão e formulação de propostas sobre política econômica. Essa característica fez dela uma economista do desenvolvimento a um só tempo heterodoxa e eclética, criativa e disciplinada, original e ousada. Certamente, contribuiu para a riqueza de sua produção intelectual, a disposição para o diálogo da economia com outras áreas do conhecimento, como a história, a sociologia e a ciência política. É marcante, também na trajetória da professora Maria da Conceição Tavares, sua capacidade docente. Seus ensinamentos em sala de aula ajudaram a formar gerações de economistas que, desde algumas décadas, influenciam ou mesmo definem nossas políticas públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal, nos universos do executivo e do legislativo. Não por acaso, é formidável o número de seus ex-alunos que a têm como autêntica mestre, ou seja, que introduz no ato de ensinar uma deliberada dose de emoção, ao mesmo tempo em que nutre com vigorosa razão os sonhos ideais dos seus alunos. Outra característica de Maria da Conceição Tavares que nos faz orgulhosos de homenageá-la é a sua brasilidade. Mesmo que tenha nascido em Portugal, Maria da Conceição comporta-se como uma brasileira visceral, autêntica, exemplar para todos os demais brasileiros e brasileiras. Mais do que a economista, a intelectual ou a militante, creio que quem aqui estamos homenageando seja, na verdade, essa singular e autêntica cidadã brasileira. Uma cidadã que, logo depois de aqui chegar, vinda de Portugal, chamou para si o compromisso de trabalhar e lutar pelo bem do Brasil. Nessa trincheira, se junta Gilberto Freire, Celso Furtado, Caio Prado, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e Inácio Rangel. Ou seja, Maria da Conceição Tavares faz parte do time de expoentes da intelectualidade que interpretou a sociedade brasileira. Ao CNPq e à Fundação Conrado Vessler, meus parabéns pela escolha da professora Maria da Conceição Tavares como homenageada deste ano do Prêmio Almirante Álvaro Alberto. A presidenta Dilma, o reconhecimento da nossa comunidade acadêmica pelo seu elevado senso de brasilidade e exemplar demonstração de patroutinos ao participar desta cerimônia. Prestigiar o Prêmio Almirante Álvaro Alberto, fundador do CNPq, é fortalecer o desenvolvimento brasileiro por meio da ciência, da tecnologia, expresso pelo governo da senhora na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está balizando as ações do nosso ministério. A professora Maria da Conceição Tavares, mais uma vez, nosso agradecimento por podermos homenageá-la. Muito obrigado a todos. O prêmio Almirante Álvaro Alberto é concedido anualmente em sistema de rodízio a uma das três grandes áreas do conhecimento, ciências exatas, da terra e engenharias, ciências humanas e sociais, letras e artes, e ciências da vida. Entre os agraciados de todas as edições, de 1981 a 2011, apenas duas mulheres foram contempladas com o prêmio. A primeira, Maria Isaura Pereira de Queiroz, em 1977. Na edição de 2011, a segunda mulher agraciada é a professora doutora Maria da Conceição de Almeida Tavares, contemplada na área de ciências humanas e sociais, letras e artes. A professora doutora Maria da Conceição de Almeida Tavares é uma das mais importantes expoentes do pensamento econômico brasileiro. Ao longo de 50 anos, formou gerações de economistas e líderes políticos brasileiros. Nascida em Portugal, está entre as economistas de maior influência sobre o pensamento econômico brasileiro desde os anos 60, em especial, o heterodoxo. Após estudar matemática em Lisboa, formou-se em economia pela então Universidade do Brasil, atualmente, o UFRJ. Trabalhou na CEPAL, foi professora da UFRJ e, mais tarde, da Unicamp. Sua carreira acadêmica e as suas obras sempre se pautaram por suas convicções éticas e políticas de defesa de uma sociedade mais justa e solidária. Seu espírito de luta acabou por levá-la a pleitear uma cadeira na Câmara dos Deputados. Mandato obtido e exercido de 1995 a 1999. Escreveu artigos e livros influentes no campo teórico, bem como sobre diferentes aspectos da economia brasileira. Seu primeiro trabalho de relevo foi o auge e declínio do processo de substituição de importações no Brasil, escrito no final dos anos 60. Convidamos, neste momento, a senhora Presidenta da República a proceder à entrega do prêmio Almirante Álvaro Alberto à professora doutora Maria da Conceição de Almeida Tavares. A premiação inclui o diploma, a medalha comemorativa ao prêmio e um cheque concedido pela Fundação Conrado Wessel no valor de 140 mil reais. Aplausos. 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 Será concedida a palavra agora à vencedora da edição 2011 do prêmio Almirante Álvaro Alberto à professora doutora Maria da Conceição de Almeida Tavares. Eu estou quase sem palavras, como é óbvio, não é? Minha gratidão a todos que vieram me homenagear e a minha gratidão ao Brasil e ao povo do Brasil. Daqueles cientistas que o doutor Rolf citou, o mais otimista era o que fundou a Universidade de Brasília após uma coisa dessas. Darcy Rivera, está vendo? Está chegando a esclerose. Darcy Ribeiro. Darcy é que me convenceu a virar brasileira de fato. Não é? Porque eu era uma brasileira, era uma portuguesa emigrada que podia ter ficado simplesmente como portuguesa. Ele disse que, ao contrário da Europa, que ele não tinha grandes esperanças, com toda a razão, olha o que está acontecendo, tragédia do meu continente originário, o Brasil, ele achava que iria, venha a ser capaz de construir uma sociedade mais homogênea, plurirracial e mais democrática e que ia ter a particularidade de ser a primeira sociedade desse estilo nos trópicos. Não precisava, a partir de certa altura, invocar o Equador abaixo do qual não há pecado. Há pecado, mas nós nos livraremos dos pecados fundamentais. E eu devo dizer que nem esse particular eu estou muito otimista. Foi bom ter virado brasileira, foi bom ter feito a luta e é muito bom estar na companhia da minha amiga e querida discípula, a presidenta Dilma e de tantos que estão aqui. Os que estão aqui são os da minha banda. Durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso eu resolvi ir para a política porque não adiantava mais falar nada até porque a imprensa não nos dava nenhuma cabida. Tinha ganho o neoliberalismo. Então eu tentei fazer experimento político e vocês imaginam o sofrimento que foi, eu arrebentei a minha coluna, foi aí, porque ele mudou a Constituição, aquela que nos custou tanto esforço. Mudou em aspectos vitais a Constituição. Não conseguiu mudar tudo, graças a Deus. mas mudou em aspectos vitais. Aquele é um período estranho porque também os participantes daquele governo eram historicamente progressistas. por isso é que os que estão aqui, sobretudo os mais velhos, eu tenho um grande apreço. Espero também que os mais jovens continuem assim porque não não arreglaram, como se diz na gíria latino-americana, não arreglaram, não se deixaram vencer. nós estamos enfrentando este ano outra vez um recrutecimento da crise internacional, que é ruim, é ruim, mas vocês têm que ter em conta, e isso é um otimismo também, que em 2009, que foi o começo desta crise zona que está aí, foi a primeira vez que o Brasil não entrou, ele, em parafuso. Não teve que fazer moratória, não teve que fazer funding loan, não interrompeu o desenvolvimento, e isso é sinal de que nós estamos caminhando para a autonomia, que era realmente o desejo que eu sempre tive. Acho que isso se deve, naturalmente, aos governos, aos dois governos do presidente Lula, e agora a continuação da nossa presidenta. Espero que ela chegue no fim do seu mandato com a crise vencida e com os caminhos e a estratégia de desenvolvimento desenhada no bom caminho e a bom termo. Ou seja, espero morrer feliz por ser brasileira e infeliz por ser europeia. Isso lamento muito, mas acho que não vou ver não vou conseguir passar a crise europeia. É uma crise muito longa, mas ser brasileira ajuda. E tenho os meus filhos e os meus netos que continuarão a luta por mim e por esse país. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Com a palavra, a senhora presidenta da República. Queria, primeiro, rompendo o protocolo e peço perdão ao senador José Sarney para cumprimentar do fundo do meu coração a professora doutora Maria da Conceição Tavares. Aplausos. Cumprimento o senador José Sarney, presidente do Senado, as senhoras e os senhores ministros de Estado. Aqui, cumprimentando o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, o ministro Guido Mântega, da Fazenda, a ministra Luísio Mercadante, da Educação, Ana de Holanda, da Cultura, Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Miriam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, José Elito, do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Inácio Adams, da Advocacia-Geral da União, Ideli Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais, Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social, Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Cumprimentar o nosso querido senador, ex-senador, ex-ministro ex-governador, Valdir Pires. Senhor Glaucio Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Senhoras e senhores embaixadores credenciados do meu governo, senhoras e senhores senadores Marta Suplicy e Eduardo Suplicy, senhores deputados federais Alexandre Molon e Newton Lima, senhor Américo Fialdini Júnior, presidente da Fundação Conrado Vessel, Almirante de Esquadra, Júlio Soares de Moraneto, comandante da Marinha do Brasil, que copatrocina este prêmio com o CNPQ e a Fundação Conrado Vessel. Senhoras e senhores reitores, doutor Jacobi Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciências, por intermédio de quem cumprimento todos os dirigentes de centro de pesquisa, fundações, sociedades, associações acadêmicas, científicas e tecnológicas, senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Esse é o discurso de uma discípula para uma mestra, com muito orgulho e muito carinho. Orgulho por presidir essa cerimônia que concede o maior e mais importante prêmio científico do Brasil, o prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, a professora Maria da Conceição Tavares, por sua imensa generosidade, por sua grande inteligência, seus méritos intelectuais, sua extraordinária dedicação à formação de várias gerações, de brasileiros e de brasileiras, de economistas, sim, mas de pessoas comprometidas com o país. Carinho por homenagear minha mestra, que eu sou testemunha do seu compromisso com o Brasil, com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento da América Latina, compromisso que sempre cumpriu, tratando a economia como ela deve ser tratada, como economia política. falo como aluna que fui da professora Maria da Conceição Tavares, com quem aprendi muito e continuo aprendendo com sua integridade, sua competência, sua firmeza de princípios. Aluna que a teve e tem como referência em todos estes anos, inclusive hoje, em minhas tarefas, como a primeira mulher era exercer a presidência da República no Brasil. Nessa plateia repleta de alunos da professora Maria da Conceição, sei que encontro ressonância ao afirmar que não houve momento importante na história do nosso país, das nossas gerações, nas últimas décadas, em que não contássemos com a palavra da nossa professora, muitas vezes com a sua palavra crítica, que nós recebemos sempre com uma certa humildade, porque aprendemos a respeitar a capacidade crítica e o compromisso que Maria da Conceição tem com os rumos e os destinos do país. Respeitar o seu ardor entusiasmado, sua posição firme, sempre formulando posições voltadas para o bem-estar do nosso povo, para a soberania do nosso país e pelo desenvolvimento do nosso Brasil. O ministro Raup e o representante da Fundação Conrado Wessel fizeram um perfil da nossa querida professora Maria da Conceição Tavares. acho que a melhor síntese é que a Maria da Conceição carrega a nação brasileira na sua trajetória acadêmica, mas eu queria acrescentar na sua trajetória pessoal e política. Ela sempre carregou esse compromisso com o Brasil e com o seu povo e, por isso, esta homenagem é simbólica. Simbólica porque também o almirante Álvaro Alberto deu a sua contribuição nesse sentido da construção de um país soberano e simbólica porque o Brasil vive hoje ou vive nos últimos anos, nos últimos nove, dez anos, um ponto de mutação na história do seu desenvolvimento. E para a história desse desenvolvimento e para o desenvolvimento, foi necessário que nós tivéssemos compreensões, compromissos, ideias e tivéssemos de uma forma ou de outra o mapa do caminho. Nessa questão do mapa do caminho, a nossa professora Maria da Conceição Tavares deu grandes contribuições. Nós, hoje, não admitimos mais a possibilidade de construir um país forte e rico dissociado de melhorias nas condições de vida de nossa população. Nem, tampouco, acreditamos mais na delegação da condução de nosso crescimento exclusivamente às forças de autorregulação do mercado, crença, aliás, que Maria da Conceição Tavares sempre corretamente criticou. Não acreditamos mais que nós poderíamos nos desenvolver sem nos libertar das amarras que nos prendiam a interesses nacionais em outras regiões do mundo. Hoje, nós vivemos uma grande transformação, uma benigna subordinação da lógica econômica à agenda dos valores indissociáveis da democracia e da inclusão social. Sabemos que, nos últimos anos, criamos uma série de políticas. Temos, hoje, ainda, alguns entraves a romper. E, magistralmente, a nossa querida Maria da Conceição Travares sempre manifesta de uma forma bastante enfática para mim, pelo menos, quais são esses entraves e como é urgente rompê-los. Eu agradeço essa sistemática colaboração que eu tenho na minha querida mestra e professora. Por isso, eu quero dizer para vocês que eu estou, hoje, aqui, extremamente orgulhosa porque posso participar dessa homenagem que é mais do que uma homenagem, é uma celebração de uma vida digna, ética, de uma vida comprometida com os interesses do nosso país. Talvez a Maria da Conceição Travares seja a mais brasileira de todos nós, porque ela é brasileira por opção. ela tem na sua trajetória um imenso compromisso com o nosso país. Por isso, ela já merecia muitos prêmios, além desse que nós estamos aqui dando a ela. Esse prêmio significa uma justiça e um reconhecimento de toda a sua orientação, que influenciou várias gerações de estudantes e de profissionais brasileiros. Reconhece a contribuição inestimável de nossa professora Maria da Conceição Tavares ao nosso país, por meio de obstinada e vitoriosa militância política institucional. Por isso, eu queria dizer que a Maria da Conceição Tavares é brasileira de coração, de mente e de desígnio. A minha mestra, mais uma vez, com muito carinho. A professora doutora Maria da Conceição Tavares realizará conferência hoje, às 16h30, no auditório da sede do CNPq no Lago Sul, em Brasília. Está encerrada essa cerimônia. Você acompanhou ao vivo a entrega do prêmio Almirante Álvaro Alberto à mais importante honraria do país na área de ciência e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff entregou o prêmio à economista Maria da Conceição Tavares, que é reconhecida pela influência no pensamento econômico brasileiro desde os anos 60. Esta edição do prêmio contemplou a área de ciências humanas e sociais, letras e artes. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. E aí, Tchau.